Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao sétimo combate da Taça Amizade 2020 é Warp Surfer contra Wine Fury Warp Surfer, tio Quântico, finalista da Taça Amizade do ano passado perdeu na final e só perdeu na final contra a campeã Gorjou Wine Fury, o pai de Zero Man, o father Zero, o leão das furnas aqui com um visual diferente, porque Zero Man passou-me uma foto desta pessoa para o pé de uma bicicleta e é assim, eu tinha que fazer a personagem assim esquece lá o kimono, o pelo de cobra, eu tinha que pôr a personagem assim ele estava muito assim, a diferença era uma t-shirt, ou seja, o jogo não tem os ténis eram um pouco mais curtos, mais que temos e atenção que estamos num ringo novo, um ringo novo do jogo este ringo saiu este ano, é muito fixe, eles estão a lançar coisas muito fixe para este jogo eu estou muito contente, estou mesmo muito contente com este jogo está a ficar mesmo muito completo este basicamente é aquele ringo rodeado de água, mas agora tem umas cercas à volta com uns cinhos nos cantos e tudo anda à roda aquelas peças eram à roda quando os atletas lá batem e Wine Fury vence o primeiro round aqui na sua versão atleta dos anos 80 é magnífico que início total deste ringo eu não sei se é possível cair deste ringo é preciso saltar um bocado alto e não queimar o realismo nas tochas eu não sei se faz som se baterem no cinto até agora Warpsup parece ser dominado dois erros para Wine Fury Wine Fury que ainda não ganhou nenhum turnê mas já foi a uma final e ficou em terceiro lugar no turnê o ano passado foi à final de Mata Mata de Rangry e ficou em terceiro lugar na Copa da Campinis do ano passado exatamente foi isso que aconteceu este ano na Copa da Campinis não me recordo como é que ele ficou acho que não ficou muito mal ficou na primeira metade da tabela acho que esta é uma roupa magnífica de ciclista dos anos 80 acho que ele tem tudo para ficar entre os outros melhores cá está mas Warpsup foi finalista do ano passado foi uma grande surpresa uma das grandes surpresas do ano passado aliás que o tio Quantica chegaram no final eu também costumava perder-se agora vou andar aqui às voltas falha o golpe especial Wine Fury ali a medir as distancias e pronto e acabou-se é o 3 a 0 para Wine Fury e já se sabe que isto vai dar uma derrota de Warpsup esquece Wine Fury vence aqui com a sua roupa nova cheio de estilo reparem no cinto por cima dos calçõezinhos ou não pá calma essas poses não se faz favor é só pena porque os óculos eram mais escuros eram mesmo escuros aqui não se consegue pôr mais um combate até o próximo bacalhau is now tchau 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 tchau